Você conhece as fases que o seu emocional passa quando você está numa situação, num cenário de separação, divórcio? E você sabe o quanto que isso está impactando e impedindo você de conseguir ter essa pessoa que você ama de volta na sua família? Está simplesmente detonando e jogando as suas chances no abismo? Pois é, as pessoas estão muitas vezes preocupadas em querer saber a dica de sedução, a dica de reconquista, o que eu posso falar, o que eu posso fazer. Luciano, como que eu chamo atenção? Luciano, como que eu faço para ele ou ela me desbloquear? Como é que eu faço para perceber que eu estou diferente? Só que elas não atentam que essas fases emocionais são características verdadeiramente humanas e que se você não aprender a identificá-las e principalmente passar por elas rápido, você não vai conseguir ter essa pessoa de volta. Então entenda, tudo isso vai mudar a sua percepção e eu quero trazer para você hoje essa clareza de como funciona. Se você não me conhece, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido ou a sua esposa de volta para o casamento e para a sua família sem correr atrás e sem se humilhar e de forma profunda que vai verdadeiramente contar uma nova história. Aproveita e já se inscreva no canal, curte esse vídeo e aciona o sininho se você tem interesse nesse assunto e queira receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como eu falei para você, o processo de separação e do anúncio de algo. Por exemplo, eu não quero mais a nossa relação, o nosso casamento está acabando, eu preciso do divórcio, eu não te amo mais, as coisas não estão iguais, estou apaixonado por outra. Tudo isso se resume a uma única frase, o anúncio da mudança. Ué Luciano, mas como assim? Anúncio da mudança. O seu subconsciente, o seu sistema emocional, ele não tem a parte da razão para interpretar o cenário que você está falando. Ele só entende o seguinte, ó, opa, alguma coisa mudou. Mudou e mudou para pior, não é o que eu queria, que susto e assim por diante. Quando você tem o anúncio da mudança, você vai passar na segunda fase, que é a imobilidade. Como assim? Normalmente, quando você tem uma informação que você não quer, você tem a imobilidade, você fica meio que paralisado ou paralisada. Mesmo que você fique por pouco tempo, mas normalmente você fala assim, ó, como? E aí você já imediatamente entra na terceira fase, que é a negação. Fala, não, meu, não acredito. Não, isso não é possível. Isso não está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Logo comigo? Não, isso não pode ser. Como assim? Nem me avisou? Nem deu sinal? Do nada a pessoa vem e fala um negócio desse para mim? Não, não aceito. Vem a negação. Então o que acontece? Nesse momento da negação, é onde a maioria das pessoas já começam a cometer todos os erros. Porque na negação, ou seja, ela não aceita, ela não concorda e ela entra num estado de embate. Quando ela vai entrar num estado de embate, ela normalmente vai passar para a quarta fase, que é a fase da raiva. A raiva nesse momento fala assim, não, isso é injusto. Você não me deu chance de defender. Você não falou nada. Você está com outra. Nem sinalizou. Seu desgraçado. Você é muito louca. E não sei o quê. E você entra na raiva. Eu sempre me dediquei. Ele não me reconheceu. Ela não me reconheceu. É uma ingrata. Eu sempre me esforcei. O ingrato. E essa raiva faz você cometer a segunda onda de erros. Porque aí você fica, provavelmente, agressivo, agressiva. Não no sentido de violência. Eu digo no sentido de palavras. Você começa a jogar tudo, ele vai escutar poucas e boas. Ele merece ouvir, Luciano. Não me aguentei. Fui lá e falei um monte de verdades na cara dele ou dela. A verdade é que fala esse monte de verdades. Não resolve nada. Só que você só está o quê? Desabafando. Você só está explodindo. Isso não resolve porcaria nenhuma. Não, pelo menos eu me sinto melhor. Sinceramente, não se sente. Porque ali na frente, a consciência vai te trazer que aquilo que você falou machucou ainda mais. E que você, no fim, hoje, quer a pessoa. E você sabe que aquele comportamento afastou ainda mais ele ou ela. E aí você vai começar a entrar na quinta fase. Você vai entrar na quinta fase que eu separei. Que é a oposição. Você se opõe a tudo que acontece nesse processo. Então você já está com raiva. E qualquer movimento, você se opõe. Você não concorda. E as pessoas, inclusive, começam a entrar em conflito com você. Ou para te dizer que você não deveria. Que você é um trouxa. Você é uma otária. E tal, tal, tal. E começa a falar um monte. Ou começa a querer, inclusive, te instigar. Ou seja, seja por um lado ou pelo outro. É outra onda de erro. Você começa a se permitir ser influenciada. Positivamente, negativamente, a favor ou contra. E você entra numa confusão mental. Depois vem a outra fase. Que é uma fase mais dolorida ainda. Muitos chegam nessa fase que eu vou falar agora rapidamente. Às vezes nem passam pela raiva. E já mergulham na depressão. É a hora que a pessoa fala assim, ó. Cara, é verdade. Ele me deixou. Ela me largou. Nem olhou para trás. Eu estou grávida. Eu estou com um filho pequeno. Ela foi embora e me deixou. Como assim? E nessa hora, você começa a fazer perguntas que são de extrema baixa frequência. O que eu vou fazer agora? Eu não sei me virar. Como vai ser? Como que eu vou me virar? E essa hora começa a baixar toda a sua energia. O que eu vou dizer para a minha família? Com que cara eu vou falar? Meu Deus do céu! Vou chegar na comunidade. O que as pessoas vão dizer? E você começa, inclusive, se colocar em julgo, né? Ou seja, em depressão, em ansiedade. E você percebe que aquilo todo, todo aquele pesadelo, que você estava naquela loucura, na briga e tal, na aceitação, e vai de volta, na não aceitação, na negação e tal. de repente você fala, meu Deus, isso é verdade, né? Como é que vai ser daqui para frente? Aí você fala, tem que separar as coisas. E aí você entra em uma agonia porque você não quer isso. E a depressão vem te batendo forte. E eu quero que você anote agora uma coisa. A depressão, ela é principalmente voltada para o mundo comportamental. É uma verdade, é uma disfunção, é uma doença. Se você entrou no mundo depressivo mesmo. Mas a depressão no mundo leve é onde quase todos nós passamos quando a gente tem foco em três coisas. Como eu sempre digo aqui, três coisas que geram o sofrimento te colocam em depressão. É quando você foca no que você não tem mais, quando você foca naquilo que você passou a ter menos, ou naquilo que você projeta no futuro, que nunca mais aquilo vai voltar para você. Então quando você foca naquilo que você não tem mais, naquilo que você perdeu, no que você tem menos, e que você projeta que nunca mais vai ter, você gera imediatamente sofrimento e entra em depressão. Por quê? Tudo que você foca aqui, você traz para as emoções. Perceba que até agora você já teve um conjunto de emoções. Desde o momento do anúncio que você teve da separação. Você teve a imobilidade, paralisação. Você teve a negação, não é possível. Você teve a raiva, explodiu, brigou. Você entrou em oposição, em confronto, e você caiu na depressão. E às vezes você volta para a raiva, volta para a oposição e briga de novo. Você fala que quer saber que se der, não quer mais nada. E volta para a raiva. E depois daqui a pouco, putz, grita, mas nada muda. E volta para a depressão. Até a hora que você vai chegar na última fase. Que é a hora que você fala assim, aceita. Eu aceito. ou seja, só me resta aceitar e pensar que eu preciso seguir. Galera, presta atenção no que eu vou falar para você agora. É na aceitação que a mágica começa a acontecer. Quando você aceita o término, quando você aceita que o cenário que você está vivendo é uma realidade, que você não precisa brigar com ele ou com ela, que você não precisa querer forçar a barra, que você não precisa querer que o mundo seja do jeito que você quer, você aceita um determinado cenário. E quando eu digo aceitar o fim, não é desistir, é aceitar o cenário que você está vivendo e aceitar a decisão da pessoa neste momento. Quando você aceita, você entra no processo de mudança, no processo de auto-resgate. Você tira o foco do outro e começa a colocar em você. É nesse momento que a reconstrução verdadeira começa a acontecer. por que que eu falei que tudo isso tem a ver com mudar o cenário e as suas chances? Porque enquanto você não sair desse tobogã de emoções e sai da negação, vai pra raiva, vai pra raiva, vai pra tristeza, volta de novo pra negação, aí paralisa, aí não consegue concordar, entra na posição e sai do confronto, cai de novo na depressão e você fica nessa luta, tá com raiva de novo e você leva isso por às vezes por anos. E as pessoas falam, Luciano, eu já tô três anos separados, no meu caso não tem mais volta. Eu falo, normalmente as pessoas ficaram muito tempo porque elas não conseguiram sair desse ciclo de emoções que todos nós vamos passar. Quando você tem clareza, talvez você esteja identificando, compartilha comigo aqui, qual é a fase que você tá? Você tá na imobilidade? Você tá na raiva? Você tá na oposição? Você tá na depressão? Nesse exato momento, não quase você passou, que talvez você tenha passado até por todos já. ou você tá no processo de aceitação? Porque é nessa hora que a mágica vai começar a acontecer. Porque é nessa hora que você tira o foco de lá e coloca pra você. É nessa hora que o auto-resgate vai acontecer. E quando você tem o auto-resgate, a sua vida muda, ela passa a voltar a ser interessante, o seu brilho passa a acender de novo. Você entra no desapego que eu sempre digo, o desapego do guardião. Eu quero a pessoa, mas eu não preciso da pessoa. Você se permite conhecer ferramentas pra ressignificar o teu interno. Você permite passar por processos e estratégias pra mudar resultados que estão paralisados na sua vida em todas as outras áreas. Você passa a começar a ter mais dinheiro, ter mais saúde, se sentir bem. E aí, naturalmente, você se transforma de novo, como eu sempre digo, numa pessoa atrativa, magnética. Para de querer trazer o ex. Não funciona assim. Você não tem nada que você possa fazer pra convencer. Você tem que fazer pra atrair. É quem você se torna que vai mudar a percepção e devolver a fé e a esperança nessa pessoa que está ao seu lado e existe um futuro maravilhoso. Ah, Luciano, mas depois que eu tiver tudo maravilhoso, estiver bem, quem não quer mais ela sou eu. Esse é o seu ego, o seu orgulho e o seu ponto que está ferido. E você quer usar da sua transformação pra se vingar. Isso não é uma pessoa evoluída. Me desculpa. Se você está pensando assim, você tem muito o que crescer. Emocionalmente e comportamentalmente. Porque as pessoas que estão bem, as pessoas que estão crescendo, estão evoluindo, elas estão esticando, jogando cordas, jogando boia, ajudando as outras pessoas a se resgatarem também. E muito provavelmente, Deus vai usar você pra despertar o incrível dentro dessa pessoa. É a sua mudança que inspira. Não adianta você se vingar. O que você vai ganhar com isso? Ah, Luciano, mas quando você estiver lá na frente, sentindo o que eu estou falando, tiver realmente internalizado, assuma uma versão extraordinária, você não vai ter vontade de se vingar. Você vai ter compaixão. Hoje, a sua dor, o seu sofrimento, só faz você ver uma coisa, vingança, se afastar, repudiar muitas vezes, ou sofrer. Quando você se auto-resgata, tudo isso dissipa, a qualidade da sua vida muda, volta a ter paz de espírito, você volta a crescer, muda a sua relação com seus filhos. Como eu falei, está ganhando mais dinheiro numa profissão que faz sentido, ao invés de ficar segunda a sexta numa empresa ou num emprego que você odeia. Toda segunda-feira é um martírio. Você está fazendo isso por quê com você? Você sabia que você está no emprego, que você não gosta, já é atacar o amor próprio, falta de amor próprio, porque quem se ama não se permite estar passando por isso. Mas paga as contas, Luciano? Pois é. Você está vendendo a sua alma, o seu amor próprio para pagar a conta. Isso não é amor próprio. Não estou falando para você ser kamikaze e largar tudo, mas é você fazer planos para começar a verdadeiramente fazer a sua vida ter um propósito, um sentido. E isso é admirável, atrativo, e essa pessoa vai se arrepender e ela vai pedir para voltar para você. E é nessa hora que você vai dar a chance para ela, para ver se aquilo que você quer. Não se vingue. Isso não é comportamento de um guardião que está evoluído, e sendo uma pessoa fragilizada e completamente desfuncional emocionalmente, falando. Se esse vídeo fez sentido para você, entenda, passe pelo tobogã das emoções, mas quanto mais rápido você passar, mais rápido sua vida muda, mais rápido você vai ter sua família de volta. Me siga para mais. Tchau.